E aí a mulher soca com 18 arroba no mundo, olha lá o negócio de canta positivo, aí por aqui ó, vai ser um negócio de QRA de menor, pô, 4 a parte do pão vel positivo, afavorando aqui ó, esse horário da noite aí, vou fazer até 4 da tarde, de 4 a meia noite e de meia noite a noite da manhã, pô, 32 horas trabalhando, é só pra quem tem pressão, falou amigão. Os cururu que não aguenta aí, não põe as caras não, que a boca fica escura mais tarde pra isso aí, o que vou aqui ó, a roxinha na mulher soca, a temperatura aqui não vai nem mexer não, vou tentar jogar uma figurinha aqui pra ver se vai, mas, ó, pra gente aguentou a segunda, mas não falou isso não. E nós vamos arrochando aqui o cara, era tão legal, aí, pra quem não conhece aí, aí ó, santa, santa, pra todo lado que você vê aí, moço, essa terceira aqui tá arranhando um pouquinho aqui, eu vou ver se eu consigo com ela sem arranhar, mas, tem que dar o tempo dela ali, é, tá mais ou menos ali, caixa sem micronizada ali, aí, se a gente dá uma arranhadinha aí, se a gente dá um tubarão aí, vai falar que tô arranhando, acha, pô, aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ahhh, mureçoca, vai mandar acelerando aqui, mureço, aí, nós vamos acelerando aqui de acordo, pô, mureçoca, 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 aí, vamos acabar de chegar lá, que, boiaram a praça ali também, pô, aí tu já viu, né, pneu com o chão boiado, combina, tubarão, então, vamos, tá pronto, meio de dar uma seguradinha, camarão, e, pra ficar só o ouro, positivo, aí, vamos dar mais uma, vou dar uma segundinha, uma segundinha aqui, pra ficar só o ouro, alô, migão, nós vamos dar uma seguradinha aqui, pra nós pôr a dona da casa, né, ó, aí, entrou a dona da casa também, pô, vim, vim, vai ficar meio louco aí, mas dá nada, não, cartão de memória vai ser de oitido aí, tá quase enchendo também, não tem problema, não, aí, chegamos aqui, negócio de praça aqui, negócio de descarregamento, efetuou o descarregamento aqui, efetuou o descarregamento aqui, carregar outro ali, é o que liga, pô, do tubarão, até mais vezes aí, falou!